A reforma trabalhista ainda não trouxe calmaria para as relações entre patrão e empregado. A explicação é da professora da Universidade de São Paulo, Maria Lúcia Gadotti, também sócia do Stilce Neves Advogados. Ela que coordenou o painel de RH aqui no Congresso da APAS Show 2018. Infelizmente não. A gente está vivendo uma época ainda de muita insegurança jurídica porque não temos ainda uma consolidação do entendimento do Poder Judiciário sobre a validade ou não de muitas das mudanças efetivadas pela reforma trabalhista. De imediato nós tivemos aí uma queda superior a 50% no número de ações em todo o país? Em média podemos dizer que está em torno de 50% mesmo. E isso também por conta desse medo do que a reforma trabalhista poderá ocasionar num processo trabalhista. Não que os 50% restantes não tivessem verdade e mérito sobre o que estavam pedindo, mas é o receio de ter de pagar. Exatamente. A oneração do processo, que veio de um reclamo para uma moralização da relação processual, seja aí pelo empregado, que muitas vezes exagerava no número de pedidos, seja pelo próprio empregador, na seriedade das suas práticas também implementadas, e isso nós tivemos um dos palestrantes aqui que reiterou bastante isso, ele firmou um entendimento de que tem que ter uma parceria nessa relação de trabalho e não mais essa relação beligerante ou de ganha-ganha, um tirando o proveito do outro. Mas é fato, sim, que a oneração do processo, mais hoje com uma visão para o empregado do que para o empregador, essa é uma coisa que as empresas ainda não se atentaram, que o custo do processo não foi incrementado apenas para os empregados. Antes, o empregador não pagava o honorário de sucumbência, e a partir de novembro ele passou a pagar também. Então, ele também pode ser condenado a pagar o honorário de sucumbência para o advogado do reclamante, se a empresa perder total ou parcialmente a ação. Durante a última palestra, o último painel do Congresso, lá passou em 2018, coordenado pela senhora, a senhora citou ao início que a reforma trabalhista gerou e gera uma insegurança monstro, mas para o empresário também, por quê? Porque o empresário não tem certeza ainda do que ele pode ou não implementar. Algumas situações práticas, como a tripartição das férias, o banco de horas individual, e o acordo para a rescisão do contrato de trabalho, o empregado está insatisfeito, o empregador entende que não tem outra oportunidade para dar para ele, a rescisão é o melhor caminho, logicamente com todos os pesos que foram criados, o empregado ele é, entre aspas, prejudicado, porque ele perde seguro-desemprego, perde um pedaço da multa rescisória e do próprio fundo depositado. É uma questão aí, essas três, esses três pontos, por exemplo, eles são, eu diria assim, patentes, não gera nenhuma insegurança jurídica, foi muito bem recepcionado pela sociedade como um todo. Sociedade que eu digo, legislativo, judiciário e o empresariado barra proletariado, se podemos chamar assim. Agora, existem outras questões muito relevantes. Eu tenho novas sistemáticas de administração de pessoas, de fixação de jornada de trabalho, que poderão, futuralmente, implicar em alterações lesivas do contrato vigente. O cancelamento da medida provisória 808 veio a trazer mais insegurança ainda, porque ela dizia, no seu escopo, que aquela regulamentação se aplicava a todos os contratos de trabalho, ou seja, aos vigentes e aos que fossem instituídos a partir daquela data. Hoje nós não temos mais isso. Em que pese tem a promessa aí de um decreto regulamentador, é fato que hoje a gente está só com a reforma. E a reforma não nos dá essa instrumentalização, pelo contrário. O legislador, ele silenciou na alteração do artigo 468 da CLT, que veda alterações lesivas ao contrato de trabalho, ainda que o empregado com ele concorde. Então, esse é um ponto bastante relevante, que as empresas têm que ter muita cautela na hora de verificar se é para aplicar ou não qualquer modificação legislativa trazida pela reforma.